Fala do recado do Telespectador! Fala, Nicol Mendes! Aqui é o Sidmar! Manda um alô pro meu patrão querido Hudson, o melhor patrão de todos. Aí sim, hein? Ah! Ah! Ó, rapaz! Tô aqui almoçando e curtindo o seu programa. Abraços, meu amigo querido! Não, só falou abraço, meu querido. Onde é que ele tá? Eu não reconheci o restaurante, não, rapaz. Onde é que é o restaurante? Ó, Sidmar, faltou você falar o nome do restaurante aí? Um beijo pro seu patrão, Hudson. Ô, Hudson! O homem gosta do senhor, hein? Senhor Hudson, desculpa. É patrão, né? Patrão é senhor. Próxima! Fala, Nico, beleza? Aqui é o Juliano Mohamed, do Vila Mariana. Parabéns pelo programa que é nota mil! Manda um abraço pros meus filhos. Vicenzo Victor Hugo, que está aniversariando hoje. Ó, Victor Hugo, parabéns pra você aí. Hoje tem uma pizza à noite aí, papai vai dar essa moral. E Vinícius, Deus abençoe sua vida sempre. Aí, Juliano, compra a pizza pro menino, hein? Sou Joveson, falo de patinga. Estou ligadinho no melhor jornal da hora do almoço. Qual? Balanço Geral, MG TV Leste. Obrigado, Joveson, tamo junto, garoto. Oi, Nico, boa tarde pra você e sua equipe. Lamonier e Gabigol, que são nota mil. Manda um beijo pra minha esposa Viviane. Amo muito ela. Gerrisson, a Viviane aí. Hã? O Lamonier tá retribuindo. O que você quer, Jairão? O Lamonier tá retribuindo um abraço. O Lamonier e o Gabigol retribuindo um abraço aí. É isso que você queria falar, né? Aí, Gerrisson. Eles estão felizes, viu? Com a sua lembrança. O Jairão manda abraço também. Se o Jairão quiser, ele tira essa mensagem sua do lá, tá? Próxima. Você não manda abraço pra ele, não, pra você ver. Nico, boa tarde, amigo. Manda um abraço e muitas felicidades pra mulher da minha vida, que me completa há 32 anos e está aniversariando hoje. Esposa Lucimar. Diz ela que amo muito. Lucimar, o Marquinhos te ama. Te ama mais do que... Mas ele ama mais o galo do que você. É, é, é. Isso eu tinha que falar.